O ensino superior, nós temos em São Paulo as melhores universidades estaduais do Brasil. As universidades públicas, federais, estaduais de São Paulo, são de excelente nível, e mesmo universidades particulares, que agora tem o ProUni, têm excelente qualidade. O que nós precisamos é aproximar mais esse padrão de qualidade do ensino superior da rede pública de ensino médio, ensino básico e fundamental, criando a universidade do professor. A parceria de todas essas universidades para formar os professores da rede pública, que vão ter carreira, vão ter salário e vão poder ter uma formação continuada para melhorar toda a cadeia de ensino. Porque o gargalo, a baixa qualidade, está exatamente no ensino público. Eles privatizaram a qualidade do ensino médio e do ensino fundamental em São Paulo. Só tem qualidade aquilo que as famílias podem pagar, e tem que pagar o ensino para o seu filho. Isso pressiona a classe média e compromete a maioria da população que não tem essa opção. Então, nós precisamos usar as universidades de qualidade que nós temos em São Paulo para ter um bom ensino em todos os níveis.